Alô, ô mano, o que que aconteceu na noite passada? Eu lembro de nada, nem lembro como eu cheguei Só sei que a gente já foi outra vez Eu tô lombrado de novo, bate o arrependimento Copos de uísque, segunda e eu tô bebendo Vagas lembranças, nem lembro mais de nada A noite é uma criança e o zolê nunca acaba Eu tô lombrado de novo, bate o arrependimento Copos de uísque, segunda e eu tô bebendo Vagas lembranças, nem lembro mais de nada A noite é uma criança e o zolê nunca acaba Tô de cabeça do carai, nem sei como eu cheguei Ontem a noite foi balai, ninguém lembra o que fez A minha mãe tá preocupada e já tá embaçando O que cê tá fazendo, todo dia bandeando Não chego em casa cedo, nunca fui de chegar Gintônica e gelo, não tem hora pra parar Já ativei o modo intenso, não sei do amanhã Felicidade não tem preço, os rolê é de macan Eu curtindo essa lombra, Red Bull e Tanquerai Tequila ou Corona, hoje pra mim tanto faz Cada um com as suas loucuras, a minha é essa aqui Misturei os meus problemas dentro do copo de gelo Eu tô nombrado de novo, bate o arrependimento Copos de uísque, segunda e eu tô bebendo Vagas lembranças, nem lembro mais de nada A noite é uma criança e o zolê nunca acaba As madrugadas em claro, é disso que eu gosto Paro 20 no carro, ser feliz é o meu foco O Nike lê fumaça, espanta a tristeza Coloca mais um Roche, que hoje eu tô sem pressa Nem sei onde acordei, a ressaca ainda tá forte Como cheguei nem sei, lembro só dos passaportes O pior é que eu gosto e isso me faz bem Frego cheio de mulher, bem-vindo ao meu harem Eu tô nombrado de novo, bate o arrependimento Copos de uísque, segunda e eu tô bebendo Vagas lembranças, nem lembro mais de nada A noite é uma criança e o zolê nunca acaba Eu tô nombrado de novo, bate o arrependimento Copos de uísque, segunda e eu tô bebendo Vagas lembranças, nem lembro mais de nada A noite é uma criança e o zolê nunca acaba Tchau, tchau